Música Mais de 500 ciclistas aproveitaram a manhã de domingo para participar da terceira pedalada pelo meio ambiente em Itapevi. Famílias inteiras e amigos curtiram o passeio em prol de uma cidade mais verde e mais saudável. Esse evento é o encerramento da semana de educação ambiental. Foram diversas ações para conscientizar a população itapeviense como palestras, oficinas, plantios de árvores e feiras de animais. Música Itapevi, como você nunca viu! Música